Então, mano, o Skill Be World, de novo pra vocês, como vocês sempre gostam, sempre estão pedindo e comentando muito, nós vamos atender mais pedidos. E o bioma da neve tá atraindo bastante pessoas, né, Pomis? Pois é, né? Que coisa. Isso, então por isso a gente decidiu fazer mais uma dungeon, só que dessa vez, azul. Azul, ó, será que vai ser difícil? Exato, eu acho que vai, Pomis, porque as duas dungeons outras que a gente fez eram brancas, Pomis. Pois é, né, molezinha daí. Isso, e daí queremos uma dificuldade, né, queremos uma dificuldade. Mas pra começar bem o episódio, vamos fazer o nosso ritual de botar o nome de uma pessoa. O tio Louquinho falou que queria, ele quer ser o papagaio Tagarela. Tá. Eu fiquei em dúvida se Tagarela era só um adjetivo, porque ele disse, eu quero ser. Eu, sim. O papagaio Tagarela. Não, quero ser. É. Pois é, ficou meio, né? Então, eu não entendi, então vou te dar o nome de tio. Qualquer coisa a gente muda de novo. Barra, name, pet, tio Louquinho. Vamos ver se a gente lembra, né? Acho que a gente não lembra ainda, né? E vamos ver, vamos ver. Beleza, olha só o papagaio chamado tio Louquinho. E você vai pra guerra hoje, hein? É, hoje. Hoje vai pra guerra. Ele vai? Vai, vai, vai. Vai hoje, ele tem um level bom. Verdade. Então, bom, vamos começar a chamar as pessoas aqui? Claro, pode chamar. Chamei. Aqui, ó. Nossa, tá sendo. Massacre, gente. Nossa, tá mais fácil. Nossa, mas tem geral uma fileira ali. Esse meu boomerang tá dando muito dano também. Nossa, essa magia aqui foi a melhor coisa. Então, deixa eu chamar mais um. Deixa eu acender minha luz aqui. Vamos prestar atenção nessa... Nesse espinho aqui. Ó, tá vindo. Vou te chamar. É aí. Vamos rejar, gente. Ó, nem pensa muito. Pois é, em azul. É, eu já, ó. Pode chamar o Hefson. Parece que estamos indo mais rápido do que o branco. Eu não entendo isso direito. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu te dar uma curada aí. Vem cá, vem cá. Isso, me dá uma curada aí, mago. Ó, vai. De água. Vai, ó. Tá bom, tá bom. Curou, né? Tá afogando aí. Quando tiver incêndio na cidade, podemos chamar a PAMS. Claro, eu apago o fogo. Nossa, que arma irada isso aqui, ó. É. Será que alguém pode usar? Na próxima temporada que a gente fizer de Kibodo, eu quero ser um Wario. É? É. Pode ser. Por quê? Você queria ser o Wario? Não, não. Não tem preferência, não. Vamos chamar os Oxzinhos ali, então. Então, vamos. Ou um Wario ou um Ninja, mas eu acho que o que mais seria o Wario. Ou um mago também. Ou qualquer coisa. Ou um sapo. É, sapo é raça, né? Eu queria... Isso, meia classe. Pois é. Já estou chamando o outro. Eita, fácil essa dança. Pensei que ia ser complicado. Fiz até um drama. Ih, tá tranquilo. Olha aí. Facilidade. Boa essa espada aí. Bonita, né? É porque tem uma espada bonita, né? É, por isso que eu queria ser o Wario. Na real, nós dois podíamos ser o Wario. Podíamos... Pode ser. Cuidado de espinho. Ai, espinho. Passa correndo. Nossa. Opa, level up. Aê. Muito bom. Estamos iguais. Show. Deixa eu botar uns pontinhos aqui no meu... Vou botar em montaria. Ficou uma pena, Liana. Ficou uma pena do papagaio. O papagaio morreu de novo. Toxa. Aí, complica, hein? O papagaio é muito ruim, gente. O máximo é level 10, ó. Pô, esse tio louquinho aí só morre, ó. O tio louquinho, né? O tio louquinho é burro. O tio louquinho só morre. Quero ver quem é que vai pegar essa armadura aí. O tio louquinho é trouxa mesmo. Fica pôr no espinho. Peguei, peguei. Quero ver. Eu vou pegar. Calma aí. Peguei então, pô. O tio louquinho morreu de novo, cara. Aí, foi quase, hein? Só armadura. Peguei esse pena tudo. Pegou até a pena. Não é que pena, né? Mas é claro. Então, vamos com calma aí, que o espinho pode ser traçoeiro. Eita, pô. Eita. Level up. Uhul. Sai de graça. Morreu já. Tá, deu bom. Não é favorável aqui, né? Tomei um daninho legal, mas eu tomo uma sopinha. Vamos curar, vem cá, vem cá. É, eu tomo minha sopinha aqui de boa. Eu tenho um monte. Não sei como não derrama, né? Porque nem tampa eu tenho, mas... É incrível, né? Mistérios, mistérios. É. Oh. Ah, achei que era o chefão já. Pode vir, pode vir. Pode vir, cara. Pode vir. Tá apanhando bem legal. O mago desgraçado lá também. Da água, né? É. O mago da água é tudo desgraçado. Menos eu. Tudo triste. Menos eu. Menos eu. Você é lindo. Sou boazinha. Sou boazinha. Só mata os inimigos. Nossa, quase que eu morri. Morri. Poxa, lobo. Nem sei como que isso aconteceu. Também não. Você não presta atenção na sua vida? É, você que cura. Poxa, mas eu não tenho que estar prestandando. Se eu morri é porque... Eu presta atenção na minha vida. Eu tenho que achar. Seu serviço não estava bem feito, hein? Poxa, é difícil, né? Só acho. Tá bom. Minha tartaruga está indo lá atacar o ogro. Sozinha. Então tá bom. Vou deixar ela lá. Tartaruga é bolada tanque pra caramba. Eu não estou nem aí pra ela. Ela foi sozinha. Beleza. Tudo justo. Tudo lindo. Estou voltando a pé bonito entre os espinhos. Tá vindo já? Ó, o Tiloquim vai morrer no espinho. Quer ver? Não. Isso aí a gente não duvida, né? Voltamos. Tá vindo aí já, tá? Cuidado. Não preciso ter cuidado. Eu tenho um mago que cuidar. Ah, tá bom. Tá bom, então. Peraí, desgraça. Não é pra tirar a minha vida. Morreu. Tá sugando a minha vida. Drenando a vida. É. Extraindo a vida através do cajado. Opa, um pet food. Nossa, que cura aí? Milk chocolate bar. Pronto, tua vida tá boa, né? Tá bem, bem show. Meu pet tá bom também, tá tudo certo. O espinho ali não é muito bom, né? O chefão tá lá pra cima, mas vamos dar mais uma voltinha no castelo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso. O vasinho ali, ó. Tchau, vaso. Olá, orcs. Vem, vem pra batalha. Pode vir, pode vir. Enfrentem seu destino. Morreu tudo. Tudo. Todo mundo morreu. Muitos itens e tá molezinha pra caraca. Tá uma tranquilidade só, né? Eu acho que ele tá aqui, hein? Vamos ver se... Não, aqui não. Tá no outro. Tá no outro? É, tá no outro. Não é nessa aqui que tá. Tá bom. Ele carrega magia e... Ô, de graça. Deram um dano legal, né? Isso foi tudo atrás de ti. Pois é, ele gosta de mim. Eles veem qual é o membro mais forte, né? Vem cá, miserável. Me cure, me cure. Aí, eu não quero que eu cure ainda. Segue correndo. Obrigado, obrigado. Pronto. Obrigado pela cura. Parabéns. Pelo Vic Vaporub. Só um Azinho só, né? Um sprayzinho. É. Vic Vaporub spray. É aqui o chavão, vamos. Vamos spray. Vamos spray, cara. Opa, deixa eu chamar aqui isso ali, é. Vem, vem. Desce a escada e ó. Desce a escada e creio. Nossa senhora, hein? Matou. Ó, cole. Que isso, gente? Esse colezinho aqui já era. Ele tá querendo um cole. Ele tá querendo um cole. Beleza, bora enfrentar ele aqui. A vida tá boa? Aqui tá de boa. A vida tá boa. Opa, quase, hein? Deixa eu usar essa minha habilidade, quase eu não uso. É, né? Já que tá aí. Carregar o stealth aqui. Tá aí, aí. Quando você for atirar, avisa, hein? Ó, carregando. Três, dois, um. Atira. Vai. Ó, já caiu, já. Isso não vai dar nem o cheiro. Não. Nossa, isso aqui tá muito... Aproveitando essa treta aí, que tá calma, até, inclusive. Tá tranquilo, né? Eu queria agradecer duas pessoas, na verdade. Eu queria agradecer o Murilo Gamer, que disse que tá muito feliz por achar pessoas que assistem o KB World, que gostou dos nossos vídeos, né? E que ele assiste todos os nossos vídeos e aí assistiu... Opa, conseguimos matar muito bem. E assistiu a playlist toda. Então, esse também é um teste aí. Se você viu, tá vendo a playlist toda, você viu esse momento. Então, quero ver, comente aí. Quero ver se você viu mesmo, hein? Isso, comenta aí que você viu. É. E quero mandar um salve também pro Alessandro, que pediu um salve, que tá inscrito há pouco tempo e gostou do canal. Alessandro, salve, Alessandro. Então, salve, Alessandro, seus lindos. Então, sejam muito bem-vindos os dois ao canal. Muito bem, Pames, eu dropei pra você também umas coisas aqui que eu tinha de mago. Dá uma olhada pro Instagram. Coisa azul aí. É, deve ter alguma coisa boa aí pra você. 31? É, quase a mesma coisa que o meu. Deixa eu ver se fica mais bonito aí. Não, né? Tá cinza. É. Assim tá mais colorida, mais carnaval, né? Assim parece até que é leandário. Assim tá carnaval, vem carnaval. Por que tu não tenta tirar esse cajado e usar dois anéis? Os braceletes? Isso, dois braceletes, isso. Vamos tentar. Eu acho que ia ser mais rápido. Esse bracelete é bom. Ah, não, é um bracelete? É, é um bracelete. Eu tenho um de 21 e tenho outro de 13 de dano. Tem muito bem, ataque aí pra gente ver o frenesia. Esse aqui eu vou tirar, não. Tem um melhor aqui. Bota esse. Então, esse aqui é melhor. Tá bom. Ataquei. Aí eu fico jogando assim, eu acho que eu jogo mais rápido, talvez. Mas vai curando um pouquinho, um pouquinho, olha só. Mas cura bem mais, tá vendo? Vai mais pontos, assim. Tu acha que vale mais a pena? Eu não sei, eu não sei mesmo, eu não sei mesmo. É porque é rápido, mas o dano é pouco aqui, dou. Dou bem pouquinho de dano. É, talvez o cajado e o anel era a melhor combinação. É. Digam aí, vocês que estão assistindo, vocês sabem qual é a melhor combinação. O meu bracelete não é aquela coisa toda, né? É. É 15, e o outro é 21. É, mas é vantagem porque ataca mais vezes, né? É mais rápido, né? A gente tem que testar daí. Pois é. Tem mais inimigo aí, não? Próximo teste aí. Eu tô tentando ver se tem alguém, mas acho que não. Pois é, não tem ninguém. A gente já limpou o castelo todo. Foi bem tranquilo, a gente achou, nossa, é azul. Vamos achar alguma coisa aqui fora pra matar, então. Tá. Tem um boizão aí, não? É, alguma coisa maiorzinha, né? Pois é, tinha tanto boi por aí. Boi, boi, boi. Faz assim que ele aparece. Boi da cara marronzinha. Ó, 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 tá aparecendo, hein? Tá chamando. Pegue a pãezinha. Eu não. Que tem medo da vizinha. Não fez muito sentido, não. É pra rimar. Ah, bom. Então, tudo bem. Pra mim, fez sentido. É? É. Qual é a vizinha? Não sei. É a que você tem medo? É a que você tem medo? É a tartaruga. A tartaruga é a única pessoa que tá perto de ti. Sim. Eu tenho medo da tartaruga. Ela tanca mais do que eu. Tortuguita aí é perigoso. Então, o Pâmis não tem inimigos. Vamos tentar testar outra hora, né? Exato. O teste vai ficar pro próximo vídeo. Se vocês assistiram esse vídeo todo bem curtinho, é só um testezinho pra ver. Comente aí, comente aí, Tortuguita, que a gente vai saber se vocês viram o vídeo todo. Tortuguita. Tortuguita. Parece bom. Não vai comer a minha tartaruga, não. Sai daqui. Só a cabeça assim. Sai daqui. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.